É um Fugada, Fugada de Bixarada Estreitar a relação entre os militares da GNR e as crianças foi o objetivo de uma ação desenvolvida no Parque da Cidade de Imarães. A iniciativa juntou infantários do Conselho. Esta atividade, como outras similares que levamos à prática, são fundamentais para nós termos uma envolvência que incentiva as crianças a viverem em comunidade e a levarem daqui algumas lições que são muito práticas para aquilo que eles têm que fazer no dia a dia. E, portanto, essa atitude por parte da GNR é de levar porque, de algum modo, complementa aquilo que eles preparam e trabalham nas escolinhas que frequentam. É uma iniciativa do destacamento territorial de Guimarães, organizada pela secção de programas especiais do destacamento territorial de Guimarães e visa, essencialmente, aproximar as crianças da Guarda Nacional Republicana. É através de iniciativas como estas que nós pretendemos passar alguns conhecimentos às crianças e que elas os apliquem no dia a dia. A Guarda Cláudia contactou comigo a saber da minha disponibilidade e em boa hora, porque foi possível agendar este dia maravilhoso em que o céu completamente azul ajudou à festa. Aqui este relevado, cheio de crianças, todas divertidas, a aprender, através das minhas canções, algumas regras de segurança rodoviária e também a forma de festejarmos o Dia Mundial da Criança, que, como se sabe, foi há dois dias, mas nesse dia era sábado e, portanto, as escolas estavam fechadas. Hoje, todas as escolas aqui de Guimarães e arredores quiseram marcar presença. Foi uma festa fantástica. O conhecido Avô Cantigas marcou presença em Guimarães para encerrar as comemorações do Dia da Criança. Estas canções que eu preparei mais uma vez, muito especialmente para este dia, porque estava em foco a segurança rodoviária e, através das canções, podem-se dar ensinamentos e transmitir valores e, portanto, neste caso, através da Guarda Nacional Republicana e do Avô Cantigas, aconteceu esta junção de esforços para dar uma tarde fantástica à pequenada. E é importante ser com a Guarda Nacional Republicana porque é uma força que deve transmitir segurança, amizade, simpatia e, portanto, acho que tudo isto só serve para que, quando uma criança vê um guarda, veja também aí um amigo e uma pessoa que pode ajudar. Sob a temática da segurança rodoviária, o Parque da Cidade de Guimarães voltou a ser o palco dos festejos do Dia Mundial da Criança. O que nós tentámos aproximar é as crianças de Guarda Nacional Republicana e, muitas vezes, essa ideia existe porque os pais utilizam esse lema, se te portas mal, tal como nós abrimos aqui o discurso, se te portas mal, venha o guarda. É essa ideia que nós tentámos não passar e pretendemos que não seja passada. A ideia que queremos passar é do guarda a um amigo, está pronto a apoiar e o guarda existe para ajudar as crianças. Desde a escola é que se prepara para tudo, uma criança a todos os níveis e esta preparação de hoje é fundamental para que eles percebam o que é que nos protege, aqueles que estão ao nível da responsabilidade da nossa segurança, aqueles que vêm até nós através do transporte que fazem para vir até aqui. Há como que uma complementaridade de características de uma sociedade que de uma maneira muito simplista passam na mente destas crianças que lhe faz falta no futuro? Eu gostei de tudo. Gostei das pessoas que me receberam, da Companhia da Mariposa, dos próprios guardas da GNR que trataram da minha presença aqui, mas uma coisa que me preocupava há umas semanas era o tempo, porque isto anda tudo muito desregulado e eu pensava como é que vai ser aquele jardim se o São Pedro decide regar-nos com uma boa chovada. Afinal, graças a Deus, teve um dia fantástico de verão. A mensagem essencial que nós pretendemos passar é uma mensagem de segurança e o apoio que os militares da Guarda Nacional Republicana estão dispostos a dar-lhes a todo o momento. Sempre que precisarem de uma ajuda, de um conselho, de um amigo, o militar da Guarda está lá presente. Uma comitiva do Vitória também marcou presença no evento que juntou crianças de todo o conselho. Gostaste de concerto? Sim. O que é que gostaste mais? Gostei do Ovo a Cantigas. Tu gostas muito do Ovo a Cantigas? Sim. O que é que gostaste mais do Ovo a Cantigas? Da última música. Porque a minha irmã quando era bebê cantava. Queres cantar a última música para nós? Não. Eu não sei de joar não. Joar a joar não, como a papa. Um, dois, três, uma colher de cada vez. Lido! Prevenir os mais novos aliando a educação à diversão, o Parque da Cidade de Guimarães recebeu centenas de crianças para comemorar o Dia Mundial da Criança. Gostas muito ao Ovo a Cantigas? Sim. E este por causa dele? Sim. Qual é que foi a música que mais gostaste? A do Ovo a Cantigas? A do Ovo a Cantigas? A do Ovo a Cantigas? Eu estou a gostar desta. Gostei mais do Fantasminha. O Fantasminha agora. Queres cantar? Fantasminha? O Ovo a Cantigas? Eu gosto, que é a primeira vez que eu ouço. Estou a gostar das músicas. Estou a gostar mais... Estou a gostar aqui a brincar. Estou a gostar? Qual é a parte que estás a gostar mais? Do Ovo a Cantigas. Porquê é que vieste aqui? Porque é o Dia da Criança. O evento contou com a presença do conhecido Ovo a Cantigas, que animou a tarde do público infantil. Brincar no meio da estrada é estar em perigo de vida. Se aparece um automóvel pode não haver saída e se for desatropelado até podes morrer. Imagina só o desgosto se a tragédia acontecer. Imagina só o desgosto se a tragédia acontecer. Não consigo compreender que se faça tanta asneira e aos que brinco na estrada pode sair de cara à brincadeira. A família e os amigos gostam de ti a valer. Todo o cuidado nunca é demais se tu adores viver. Brincar no meio da estrada é estar em perigo de vida. Se aparece um automóvel pode não haver saída. E se for desatropelado até podes morrer. Imagina só o desgosto se a tragédia acontecer. Imagina só o desgosto se a tragédia acontecer. Não consigo compreender que se faça tanta asneira e aos que brinco na estrada pode sair de cara à brincadeira. E no verão, quando estiver um dia bonito de sol, Não sejam imprudentes, não façam da estrada um campo de futebol.